Olá, pessoal! Vamos resolver a questão 6 da prova de matemática da segunda fase da FUVESTE 2023. Um número complexo é da forma z igual a x mais yi, onde x e y são reais, e i² é igual a menos 1. Item A. Determine o valor de b pertencente a r para que a parte real do número complexo 2 mais bi sobre 1 mais i seja igual a zero. Para fazer esta questão, vamos primeiro realizar esta divisão de números complexos. Veja, nós temos aqui 2 mais bi dividido por 1 mais i. Para dividir estes dois números complexos, nós devemos multiplicar esta fração aqui por uma fração que representa o número 1. Já que quando multiplicamos por 1, não fazemos nada, mas estamos alterando aqui a forma como esta fração está escrita. E, para fazer isso, nós pegamos aqui e multiplicamos pelo conjugado deste elemento do denominador. O conjugado corresponde a pegar a parte imaginária e trocar o sinal. Então, aqui está mais, vai virar menos. Então, vou multiplicar por 1 menos i dividido por 1 menos i. Então, aqui em cima nós fazemos a distributiva. Isso aqui vai ficar, então, 2 menos 2i, bi vezes 1 mais bi. E aqui, bi vezes menos i, i vezes i ao quadrado que é menos 1. Então, isso aqui fica menos 1 vezes menos 1 que é 1, vezes b que é 1, b. Aqui embaixo vai ficar o primeiro termo ao quadrado, que é 1, mais a parte aqui imaginária, que é 1 ao quadrado. 1 mais 1 vai ficar 2. Agora, separando a parte real e a parte imaginária, a parte real vai ser 2 mais b sobre 2. E a parte imaginária é o que acompanha o i, ou seja, b menos 2 dividido por 2 vezes i. O enunciado quer que a parte real seja 0, ou seja, isso aqui precisa ser 0. Logo, se 2 mais b sobre 2 é 0, isso significa que 2 mais b precisa ser 0. Só que se 2 mais b é igual a 0, isso significa que o b é igual a menos 2. Logo, este é o valor de b real para o qual este número aqui complexo tem a parte real igual a 0, ou seja, seja um número imaginário puro. Então, territory vai ser um númeroual. E aí Obrigado.